Já volto com você, Marcel. Gente, olha só, um veículo palho foi destruído pelo fogo. Isso foi ontem, bairro Cajuru, região leste de Curitiba. Na tela da Band pra você, imagens da rua Professora Terezinha de Jesus Voit. O corpo foi chamado pela população e as guarnições evitaram que o fogo passasse até para casas próximas. O dono, que mora na mesma rua, não foi localizado. A principal desconfiança era de um incêndio criminoso. Essa hipótese chegou a ser levantada no local, porém, claro, não foi confirmada. A polícia trabalha agora pra tentar apurar outras informações. Vai, destruiu praticamente todo o carro, né? Todo o carro destruído pelas chamas, possivelmente incêndio criminoso ontem, que assustou moradores do bairro Cajuru, na capital paranaense. Alô, Cajuru! Carinho especial pelo Cajuru, muita gente aí também ligadinha no Bora Paraná, um dos maiores bairros da capital paranaense.